Vamos entrar no Grand Central Terminal, o Terminal Rodoviário. Vamos falar? Olha quanta gente passa por aqui pra ir embora, pra voltar pra casa. Olha como é que é bonito. Aqui, ó, as séries passam muito aqui e os filmes também. Aí tem várias lojinhas aqui embaixo. Aqui, ó, o pãozinho. Great in offering food hall. Que chique, ó. Man concourse to trans. Vamos pegar o trem. Vocês escolheram essa. A noiva, aqui a noiva, ó. Tinha um foco aqui. É igual o pessoal tirando um ponto. É, na prefeitura. Porque lá, lá na noiva, só tem uma prefeitura. Aí o pessoal vai e tira um ponto na prefeitura. Olha, olha o teto, olha o teto, ó. Vamos pegar o trem. Vamos pegar o trem. Esse trem, vai lá pra Jacinon. Vai pra Jacinon. Vamos comprar aqui o trem. Agora vamos ver achar a Magnolia. Onde está a Magnolia Bakery? Ah, é aqui embaixo. Aqui é. Olha, olha. Fiquei tonta. Nossa, está bem quente aqui dentro. Lá fora está frio. Aí tem, ó, New York. A galinha assim é New York. Aqui a gente tem, ó, donut. É muito bom também. Track Club, Central Market. Vamos comer. Vamos achar a Magnolia. Franks. Shake, shake. Shake, shake. Não estou achando a Magnolia. Quem falou que tem, que enjoy. Olha o pessoal engraxando o sapato. Que legal. Isso é muito lindo, né? Porque é muito no rosto. Os aros. Não quero nos aros. Eu só quero na Magnolia. Comer banana pudding. Achei. Magnolia Bakery. Olha as delícias daqui. Halloween. Halloween. O que é que precisa do amor? Olha só R$4,56 e R$25 Eles comprou Vamos experimentar Cadê a colher? Um cookie e um trocinho de chocolate Vou pegar a colher 5 Below 5 Below é tudo Até 5 dólares Está chovendo Então vamos O povo quer passar Mas não foge Porque o trânsito é caótico O povo quer passar por cima dos outros Bicicleta, bicicleta Tem que esperar Vamos entrar na 5 Below Gente, acabei de entrar Quase não entrei Vem Estou aprendendo com um bonequinho Não estou chorando Não estou chorando Estou foca, doce 2 dólares Tem coisa mais Coisas de 5 dólares 3 dólares 3 dólares De novo que tem aqui Não conheço esse chico Skittles Coisa da Frozen 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 5 dólares Tudo da Frozen Olha, tem até roupinha 5 dólares Relógio Aqui, olha Aqui, olha Não adiantou nada Só é bom isso aqui 5 dólares Os óculos É coisa de beleza Gente, olha quanta coisa 5 dólares Ah, está FM Muita, muita, muita coisa 5 dólares Eu não gaguei A minha é 5 dólares Gratulio O que você pode não? Olha, do Xbox 5 dólares Pelo amor de Deus É até 5 dólares 5 dólares pra baixo Vou fazer esse cachorro 4,25 Olha, que bonitinho Vou levar pro meu Peter Tem que fechar o meu pavolão Nunca parece que eu sente frio Para, moça, de falar Meias também, olha 2,25 Coisinha Coisinha de uma geladeira Muitas outras coisas Ah, travel size, legal Coisas pra viajar pequenininho 2,25 Caraca, aqui tá um calor Coisas pra viajar De uma geladeira